O PAPAGAIO GALEGO Com tesouro escondido eu vou encontrar Eu sou um pirata e vivo no mar Com tesouro escondido eu vou encontrar Perna de pau, com gancho e tapa-olho Sou o famoso capitão berica-olho Perna de pau, com gancho e tapa-olho Sou o famoso capitão berica-olho GALEGO, vamos procurar o tesouro escondido Precisamos de outros piratas para ajudar Sim, eu tenho um mapa do tesouro Vamos até a ilha de Tortuga falar com o Timir Ele nos ajudará a encontrar mais piratinhas Eu sou um pirata e vivo no mar Com tesouro escondido eu vou encontrar Eu sou um pirata e vivo no mar Com tesouro escondido eu vou encontrar Precisamos de dez piratinhas, capitão berica-olho Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Ê, vocês me ajudam a contar? Então é um, dois, três, quatro, cinco, seis, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Perna de pau, com gancho e tapa-olho Sou o famoso capitão berica-olho Perna de pau, com gancho e tapa-olho Sou o famoso capitão berica-olho O tesouro está escondido numa ilha Veja só aqui no mapa É, então eles falam inglês Inglês? Ih, eu não sei falar inglês Quero ver, eu vou explicar um livro de ensino Ih, como se conta até dez em inglês? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Gostei! Eu sou um pirata e vivo no mar Um tesouro escondido eu vou encontrar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Perna de pau, com gancho e tapa-olho Sou o famoso capitão berica-olho Perna de pau, com gancho e tapa-olho Sou o famoso capitão berica-olho É, 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 é Ó, 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 ó E, é, 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 é